Saudações pessoal e é tudo beleza? Esse vídeo é um oferecimento do BB Seguro Auto, proteção e segurança sob medida para o seu carro. Com o BB Seguro Auto você tem proteção 24 horas em caso de acidentes e roubos e a contratação também é muito simples, pode ser feita através da central de vendas, através do site e também você pode fazer a cotação do seu seguro. Outra coisa bem bacana é que quando a contratação for feita através do app do Banco do Brasil você tem 10 dias de carro reserva grátis. Todas as informações você encontra nos links que estão na descrição do vídeo. Agora a Fivelo Cintos e vamos acelerar. Desde que chegou o mercado o Renegade se tornou um grande sucesso de vendas no segmento dos SUVs compactos. A gente já falou de várias versões e várias motorizações diferentes. Hoje a gente vai falar da versão Trailhawk que é o topo de linha e atualmente utilizando o mesmo motor de 1,3 litro com turbo e 185 cv. Saudações pessoal, hoje é dia de falar de SUV compacto na garagem, Jeep Renegade. Renegade é um carro interessante que a gente como eu falei no início a gente já testou e já conheceu várias versões diferentes, inclusive as versões com motor turbo diesel que eram as minhas preferidas, mas elas acabaram tendo pouca demanda no mercado e saíram de linha infelizmente. A Trailhawk inclusive, na versão que a gente testou há alguns anos, era disponível apenas com motor turbo diesel e particularmente achava fantástico o desempenho, inclusive eficiência energética em relação a esse motor flex. A primeira coisa que chama atenção, acho que o Renegade é um carro que não teve que mudar muito ao longo dos anos, desde que ele foi lançado praticamente ele é idêntico. Algumas mudanças, o último facelift que a Jeep fez justamente na dianteira e na traseira, mudaram faróis, mudaram lanternas e no caso mudaram porque é aquela necessidade do mercado de você criar algo novo, criar algum desejo novo para os consumidores. carros, mas quando a gente analisa o carro em si, basicamente é a mesma coisa e realmente não tem muito que mudar. Ele traz algumas coisas interessantes, bom, essa versão Trailhawk, como eu falei no início, a mais completa, tem uma altura em relação ao solo, o destaque desse conjunto ótico eu acho muito bonito, especialmente porque o DRL ele fica, ele é redondo, então dá uma identidade visual para a marca. Tem várias cores, bem feliz né, esse laranja é realmente uma das cores mais diferentes do mercado, tem essas características faixas pretas né, com destaque do Trailhawk e de modo geral é um veículo que acaba agradando. Vocês veem que a versão a diesel, ela era tão desconhecida às vezes do público consumidor, que eu tava aqui gravando, passou um casal e falou, não sabia que tinha versão a diesel, ou seja, muito curioso, talvez tenha faltado um enfoque maior da marca em algumas dessas versões a diesel. Bom, de qualquer forma seguindo por aqui, esse carro ele traz uma configuração que eu gosto, que é das rodas de 17 polegadas, já pegamos Renegade com rodas até 19, eu acho que isso acaba cobrando do conforto, mas as 17 ficam no ponto certo, fica bem acertado. O dia até me perguntaram em outra avaliação o que é esse badge, Trail Rated. Isso basicamente, a Jeep tem uma pista de testes lá nos Estados Unidos, onde eles fazem uma série de avaliações e desafios, enfim obstáculos e os veículos que passam por essa pista recebem essa designação Trailhawk, que tem vários modelos, alguns modelos e também esse badge Trail Rated na lateral. Eu falei de facelift na dianteira, mas na traseira também ele mudou, lembra que tinha aquele X aqui, tinha umas lanternas muito próprias e ele acabou mudando nesse sentido. Ficou bem acertado, como eu falei, não tem muito o que mudar do carro, porque ele já é um sucesso de vendas dentro dessa proposta. Aqui outro gancho, e aqui o detalhe do porta-malas, que é bem curioso, porque o porta-malas do Renegade sempre foi algo criticado por ser pequeno, mas como o mercado comprovou, isso não foi algo que, digamos, tirou seus vendedores, seu público-alvo, não era o ponto principal do seu público-alvo. Interior, bom, ele não é um carro grande, de toda forma, mas dá para falar que a gente leva quatro pessoas de maneira confortável, principalmente porque por conta do desenho, o teto é alto também, então ele não tem esse tipo de problema, né, dos SUVs Coupés. Vale destacar também aqui o teto solar panorâmico. Na parte interna, duas coisas para destacar. Primeiro, acho que é um pênalti da Jeep, essa versão deveria ter banco elétrico, sim, é topo de linha dos renegade, então faltam, nós temos ajustes aqui, mas falta um banco elétrico. Por outro lado, para destacar o conforto dos bancos, e também é uma padronagem exclusiva dessa versão Trailhawk. E a gente traz também aqui um porta-objetos embaixo do banco. A primeira coisa é falar do painel, a gente pega, por exemplo, o Jeep Compass e o Commander, eles têm um acabamento que eu acho que é excepcional, é muito bom. O renegade está um pouco abaixo, né, essa questão do acabamento em relação aos seus irmãos. Por outro lado, quando você compara ele com outros SUVs compactos, ele está dentro da média, eu acho que está, o acabamento está ok. Essa versão, então, nós temos aqui destaque para o volante com as costuras vermelhas, do lado direito, configuração do piloto automático, ele tem frenagem autônoma também, mas não tem o comando de cruzeiro adaptativo. E aqui, do lado esquerdo, nós temos algumas opções, né, e de configuração de informações, né, do motorista. Informações gerais para o motorista, que dá para você escolher no menu próprio, né. Então, ele traz essas opções. Entre elas, o consumo, vou falar daqui a pouquinho sobre o consumo. O consumo desses carros, assim como o outro que a gente avaliou, é mais complicado, é um consumo um pouco elevado. O que eu gosto do Renegade, é que ele é um carro que tem um bom espaço nessa parte, né, interna, no sentido de, falei, leva quatro passageiros, o habitáculo dele te dá uma sensação de segurança, eu gosto disso. Vale destacar aqui também, a ventilação é bastante otimizada, multimídia de 8,4 polegadas, está bem posicionada a multimídia, até a gente tem um easter egg aqui também, tem outro ali na frente, tem easter egg em todo lugar aqui no carro, que é uma tradição, digamos, do Renegade desde que foi lançado. Aqui algumas opções, então tem monitoramento de faixa, todos os controles eletrônicos, são sete airbags, aqui a gente tem a transmissão de nove marchas, aqui os modos dinâmicos, né, entre esses modos dinâmicos, nós temos aqui o 4x4 e o 4x4 com bloqueio de diferencial. Uma coisa interessante do Renegade é que as travas de capô, ele tem duas travas de capô. E por fim, a grande novidade da recilização foi a chegada do motor turbo com vírgula 3 litros, 185 cavalos, 27,5 quilograma força a metro de torque. Jeep Renegade Trailhawk, a gente falou alguns meses atrás do Renegade da série S, né, que também é uma versão que traz vários equipamentos e também traz aí, como aliás, todas as versões atuais do Renegade, motor 1.3 turbo. Esse motor, inicialmente, é um motor que, particularmente, eu gostei, assim, em termos de desempenho, elasticidade e tudo mais, ele é um motor bem acertado, claro. A questão, realmente, é o consumo, né, eu acho que o consumo é um ponto mais frágil, aliás, não só do Renegade, mas os motores downsizing, downsizing, de modo geral, ou downsizing, de modo geral, com exceção, talvez, do pequenos carros, um motor de 1 litro ou 999 centímetros cúbicos, por exemplo, o Up TSI, o finado Up TSI, né, ou então, outras opções aí de mercado que usam motor turbo, o downsizing em motores tricilíndricos e tal, você percebe uma economia. Olha, nos motores de 1,3 litro, de 1,5 litro, você não percebe essa economia, é algo bastante curioso, né, o caso do Renegade, eu falei na outra matéria, nossa média com etanol 3.9, 4, eu acredito, logicamente, se você usar gasolina, né, se for uma gasolina de maior octanagem, você vai acabar tendo, provavelmente, um consumo melhor, mais otimizado. E justamente aí entra um ponto curioso, eu acabei de citar que a versão Trailhawk, a mais completa da gama, ela, até esse facelift, essa mudança, ela trazia o motor turbo diesel, motor turbo diesel da Jeep, bem acertado, em algumas matérias que a gente teve oportunidade de testar, de avaliar, eu sempre comentei muito sobre o turbo diesel, motor de torque legal, motor muito eficiente, eu não ter viajado e conseguir 12.9, 13, até mais, né, ou seja, realmente, o motor turbo diesel, para quem gosta, acaba fazendo falta. Mas também, eu acabei de citar, falei com o casal agora, e quando estava gravando, e as pessoas não sabiam que o Renegade tinha um motor turbo diesel, ele era o único SUV compacto com opção de motor turbo diesel, as pessoas não sabiam, então é engraçado também notar, né, as vendas eram mais baixas, pelo valor também, o valor mais elevado, e de qualquer forma, é engraçado como é um motor excelente, mas até muitos consumidores não faziam uma ideia, né, do potencial. De qualquer forma, eu acho que, é, teve a mudança, o motor turbo diesel deixou saudade, aí, para quem, para quem gostava, né, e, mas logicamente, é, tinha uma demanda menor, então, para a marca, logicamente, é fazer conta, né, você tem um motor, pode ser excelente, mas não tem uma demanda, logicamente, você vai tirar ele de linha, né, ou opção, mas que era bom, era, e era o meu preferido. De qualquer forma, o Renegade, de modo geral, eu acho que ele continua sendo uma opção muito boa de mercado, né, desde a versão inicial, com preço bastante competitivo, vale ressaltar, agora que a gente, essa matéria que eu estou gravando no dia 31 dezembro de 2022, então, é, agora, então, teve, a questão da pandemia, ainda não acabou por completo, né, uma variante ou outra, mas, de modo geral, a produção retomou e tal, as marcas estão tendo algum problema ainda com peças e coisas do gênero, mas, eu acredito que, em 2023, a gente vai ter uma ideia precisa, né, do comportamento do mercado. Atualmente, esse segmento subcompactos, o T-Cross é o líder, mas sempre vai variando, né, o Creta vende muito também, né, mas o Renegade está ali, ou seja, o Renegade tem esse mérito de ser um carro que chegou ao mercado há um bom tempo, passou por mudanças e continua sendo uma opção interessante de mercado, seja em qual versão for, porque a de entrada já é mais em conta, por exemplo, do que o Duster, que é um carro que eu até gostei, só que eu acho que o preço dele está fora de mercado, então, a Jeep realmente vendeu muito, continua vendendo bem e tem um produto aí que eu acredito que vai ter alguns sobreanos de vida no mercado por conta de ser um produto com qualidades, eu acho que as características do Renegade são boas. Está ocorrendo até um problema, atualmente, que talvez tenha um recall do motor 1.3, veremos, a gente vai acompanhando isso ao longo dos meses, ao longo do ano e outras matérias, eu quero fazer uma matéria só falando sobre recall e sobre outras questões do gênero que as pessoas pedem, e para nós, somos jornalistas, é sempre importante informar esse tipo de coisa também. Então, você vai estar assistindo esse vídeo depois, mas vamos seguindo acelerando aí em 2023, essa matéria vai sair um pouquinho depois, né, do começo do ano. E eu acho que outra coisa bem acertada do Renegade é o câmbio de nove marchas, então, nós temos sete airbags, e a transmissão de nove marchas, ela também é, acho que um ponto forte do carro, um ponto que merece aí uma observação positiva. Apesar que, na prática, se está em estrada, você vai mudando, ele usa a sexta ou a sétima, assim, no máximo, né, é engraçado como eu acho que essas transmissões com mais do que seis marchas, na prática, seis marchas resolve tudo, né, mas, enfim, é algo também que entra no marketing, não deixa de ser, né, tecnicamente falando, às vezes, muitas vezes não é usada, mas acaba entrando como diferencial, eventualmente, de mercado ou de compra. Mas é isso aí. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, e nos falamos. Até mais. Tchau. Tchau.